Então mesmo no Batendo meu limite de stop Eu saí no lucro, concorda comigo? Eu ganhei 80 Mais 300 Então ganhei 380 Aí nessa operação Aí menos 100 Vai dar 280 Mais 250 vai dar 530 Menos 100, menos 100 330 ainda Então saí positivo 330 Então tipo esse tipo de trade Eu gosto bastante De resumir eles nesse sentido Isso pra mim seria um gerenciamento de risco adequado Agora o que a grande maioria das pessoas fazem Por exemplo, eu permito perder 200 ao dia Beleza Aí o que ela faz? Ela ganha um trade, ganha dois trades Ganhou por exemplo 600 reais hoje Ela deixa devolver tudo Mais 200 Olha a loucura Perdão, não dá pra entender isso Eu não consigo entender esse tipo de gerenciamento Sinceramente Então se você tem um stop Cara, esse stop ele não pode ser dessa forma Você tem que, sei lá, na tua cabeça aí Porque eu não sei o teu operacional como funciona Você tem que definir isso pra você Então o limite de perda Ele não pode ultrapassar Por exemplo, aqui você teria que perder 200 Então você teria que ficar 400, né? Mais 400 positivo no dia E isso sim é um gerenciamento Isso aqui não Você deixa devolver tudo Tá ganhando, tá ganhando Aí tua curva de capital no dia faz assim Aí você vai lá Passou do teu limite de lucro E mais o teu stop Então você não perdeu 200 Você perdeu 800 aí Tá errado essa conta Então põe um stop de 800 aí já Entendeu? Então isso pra mim é um gerenciamento de risco, né? E tem outra forma também de gerenciar o risco Que eu gosto de mostrar pro pessoal Que é essa minha aqui Da minha curva de capital Por exemplo, aqui, ó Vamos dizer aqui que eu tô com o meu Eu olho bastante isso daqui Mas isso aqui já é com robôs, né? Depois que eu validei tudo A minha estratégia vem aqui e bato o olho Aí eu que falo aqui Então tipo assim No decorrer desse tempo Eu tive 3.500 trades Posições vendidas foi mil e tanto Posições compradas foi mil e tanto E aí eu olho aqui, ó Olha a taxa de acerto 71% dos trades eu ganho dinheiro Tá me mostrando esse operacional meu aqui Né? E aí Em 28 Ó, posições com perda 28% Entendeu? Então tipo, pô Vale a pena esse trade aqui Concorda comigo? Aí eu tenho mais um Um outro cenário aqui Que é o quê? Olha isso daqui Maior lucro da negociação Foi 67 mil E a maior perda foi 26 Então pô Legal, né? Tá muito bom isso Lembra que eu falei pra vocês? Que o meu lucro é maior que a perda? Né? Aí é mais a média Tem uma média Né? A média de lucro Eu ganho 600 por média Né? E a média de perda 400 Mesmo assim é mais Você entendeu? Então tipo assim Imagina que eu coloco um prejuízo de Vamos pô Duas vezes isso 800 E aí eu ganhei 600 E mais 600 1.200 Aí eu vou lá e perco uma vez Perco duas Então eu ganhei Por exemplo 1.200 E perdi 800 Eu tô 400 positivo Você concorda que esse gerenciamento é mais fácil de lidar na tua cabeça? Né? Então isso é muito legal Né? Lembrando aqui Que você estiver olhando aqui talvez os resultados Esses 205 mil Lembra que eu falei da margem Na aula passada? Aqui se enquadra isso Se você tá operando com uma conta Por exemplo De 1 Pra 1.000 Isso aqui você divide por 100 Tá bom? Então seria 2.000 no caso, né? Então tipo Vale muito a pena Quando eu falo pra vocês A questão da margem Ao teu favor Tá legal? Então Essa aqui seria A explicação da margem Voltando aqui Né? Vamos pra próxima aula Né? Agora a gente fala E fala um pouco sobre psicologia Né? Outro fator importante Para o sucesso dos traders De forex É a psicologia do trading Né? Quem tem o nosso treinamento ali Que é do indicador Acaba que eu liberei Uma psicologia do trading São 4 aulas aí De mais ou menos 1 hora De um trader americano, né? Que Ele dá uma palestra Sensacional Né? Muito boa Sobre a psicologia do trade Né? Isso envolve Capacidade de controlar emoções E manter a disciplina Durante a negociação Os traders devem ser Capazes de lidar Com a pressão E o estresse do mercado Evitando decisões impulsivas E mantendo-se fiéis A sua estratégia de negociação Para maximizar seus lucros Tem que ser fiel Aquilo que você desenhou Na tua cabeça Né? Então isso Poxa, isso é Pra mim Não tem como vocês Fugir disso Não tem como fugir Tá legal? Em resumo Os traders de forex Podem lucrar através Das análises técnicas E fundamentalistas Gestão de risco Eficazes e psicologia De trading sólida Né? Definido aí na tua cabeça Tudo que você vai fazer Tá legal? Embora o mercado de forex Possa ser desafiador Com a abordagem certa E a mentalidade adequada É possível obter sucesso E lucrar Consistentemente No longo prazo Vocês vão ver contas minhas Aqui que eu opero Já tem um ano Cinco meses Três meses Um mês Eu tenho contas aí De tudo quanto é jeito E graças a Deus Eu posso dizer pra vocês Que eu sou um trader lucrativo Não vivo de curso O que eu tenho São ferramentas Apenas ferramentas Mostro minhas operações Pra quem é meu aluno Dentro dos meus grupos Ali Em modo real Até quem não é Dentro do Do meu instagram Ali eu mostro No grupo do telegram Tá legal? E pessoal Se vocês querem Ter acesso a esses Materialzinho Aqui que eu tô postando Esse layoutzinho Eu vou separar eles Depois Tá bom? E se você quiser Entrar no nosso grupo A gente tem um grupo No telegram Você clicando Na descrição Aqui embaixo Tem um Sobre a Take me set Fintech Você clicando no link Vai ter um link Lá embaixo Que é o grupo E aí pelo grupo Por aquele link Você entra dentro Do nosso grupo Do telegram E lá tem todo O material Fora esse Tem outros materiais Lá que eu postei Anteriormente Sobre o copy Sobre todo o nosso trabalho Que a gente vem realizando Tá legal? Então é isso aí Até a próxima aula Sucesso E bons trades Tchau, tchau